Música Voltamos ao programa Papo com Sabores ainda aqui da cidade de Itacna Como dá para notar está um dia bem frio, aqui a temperatura está por volta de 10 graus E eu tive sorte, cheguei num dia de domingo, onde está acontecendo uma comemoração De princípio pensei que era algo relativo a alguma coisa da pátria ou da cidade Na verdade me contaram que todo domingo a banda toca, o exército passa Ou seja, todo domingo tem alguma coisa acontecendo aqui no centro da cidade de Itacna Música 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 Que nossos antepassados nos deixaram da forma como eles viviam e veiam o mundo. Vamos encontrar pinturas mágico-religiosas e também que o personagem principal aqui é o ser humano. Todo é o ser humano, o que representa e o que pensaram. A gente encontra aqui pertinho da gente, inclusive logo aqui atrás, tem muitas pedras com desenhos do dia a dia dessas pessoas que viveram por aqui. E é muito bacana de conhecer porque eles não são tão formais como nos museus que a gente encontra. Nós estamos aqui num local de passagem, você entra, você tem contato, mas como ele falou, não pode invadir esta área. Onde mais podemos visitar aqui? Bom, este é o centro do museu mesmo. Como eu digo, são 16 quilômetros onde estão esparcidas quase 1.500 petrolicos. E há diferentes figuras com símbolos diferentes. Vamos dar uma volta no que é o museu e mais adelante vamos seguir o que são os puentes colgantes, onde por antes passava um grande rio por aí. Jean Carlos, nós chegamos aqui na Ponte Pencil e uma Ponte Pencil leva alguém de um lado para outro lado. O que nós vamos ver lá do outro lado? Bom, seguimos o que é o que é em Vicuia. E este puente foi feito por os militares, bajo o mando do que é o arqueólogo Jesus Gordillo, que planteou todo este complexo. E podemos encontrar mais petroglifos. Como eu digo, são 1.500 petroglifos esparcidos em 16 quilômetros quadrados e protegidos, claramente. Ela é segura, podemos atravessar, não vai cair nenhum brasileiro lá embaixo, não? Não, não, nenhum brasileiro, nem qualquer pessoa, não. Estão totalmente seguros. É metal revestido de soga para que o sol não dañe o que é o metal. Vamos lá então. É por ela mesma, é por essa parálise de la inmovilidade, que meus últimos sonhos nos arruguen as horas. Quero morir tranquilo e sentir la quietude. Assim como he vivido ao azar, ao azar quero irme a outras playas, e sentir la magra de la mar. Quero deixar amplado mi corazón vacío En un negrano puerto E muerto a un muerto Aqui a gente encontra grandes petroglifos como este aqui, que na verdade os arqueólogos, os místicos, os ufologistas, cada um tem suas ideias sobre o que é isso, de onde veio, por que foi feito. Na verdade é que é um passeio muito interessante, diferente do usual, e a gente indica para as pessoas que estejam por essa região vir conhecer. Eu vou continuar rodando um pouquinho, mostrando um pouquinho mais do que existe aqui em volta de Takna. Deixar amplado mi corazón vacío En un negrano puerto E muerto a un viajar En un negrano puerto E muerto a un viajar En un negrano puerto E muerto a un viajar En un viajar E muerto a un viajar En un viajar En un viajar Cree